E aí pessoal, estou aqui no Clube Municipal do Paulista, está todo enfeitadinho, vai ter o baile dos idosos, vou dar uma olhada para ver, vai ser aqui, aqui é o baile dos idosos, e vou entrar a cadeira, todo mundo fantasiado olha a outra, olha a outra, olha a outra, olha a outra, olha como está bonitinha, é dela, olha a outra, Carta Brasil 32, valeu, vou tirar foto, é isso aí gente, é aqui no Nobre Municipal, vou dar um rolezinho, estou gravando aqui para vocês aqui, mostrando aqui, pular para o meu Instagram, viu galera, ali tem uma piscina, é grande, é enorme, tem uma piscina ali, é isso aí, bora lá olhar mais um pouco, olha como ela é grande aqui, e ali, lá para dentro tem uma piscina ali, Viva Paulista, aproveite a sua juventude aí, a sua idade, não tem idade para brincar né, na verdade, aqui não tem idade para brincar, só se fantasiar, chamar os colegas e vir curtir esse momento glorioso, tchau tchau! E aí